E durante toda a semana os alunos novatos têm uma programação especial. Hoje eles se reuniram com a reitoria. O semestre letivo começou e mais de 5 mil novos alunos iniciaram um curso de graduação. Momento de desafios, afinal é uma nova fase da vida. É emocionante, né? Começar essa nova etapa na vida. É uma etapa importante que agora está se iniciando e eu estou muito feliz por isso. Para a universidade a responsabilidade também é grande. Por isso, é fundamental uma boa recepção. A Calorada de 2014, realizada em todas as áreas da PUC, orientou os alunos sobre a matriz curricular dos cursos, sobre a estrutura da universidade e também sobre a composição das notas. Mas segundo o reitor, a acolhida vai além. Por isso é importante que esse tempo seja cheio de discernimento, de reflexão, de escolhas acertadas, para que depois o seu futuro também seja exitoso. Então, claro que também tem a profissão, também tem o mundo do trabalho, do mercado, da atuação social, mas é, sobretudo, o crescimento pessoal e as opções acertadas que são determinantes para o rumo de sua vida. Para receber bem os alunos, o trabalho foi intenso. Durante as férias, muitas obras, além do planejamento acadêmico. Tudo para começar o semestre preparado. A universidade está estruturada, ela se revigora, se prepara ao longo dos anos, nas décadas, mas também com foco, com ritmo muito intenso de trabalho. Nestes últimos meses, sobretudo no período de férias das aulas, nós trabalhamos intensamente preparando a instituição para poder começar adequadamente dentro da normalidade acadêmica, mais esse semestre, esse ano que se inicia. E todo esse esforço é reconhecido pelos novos acadêmicos. É uma universidade muito boa, então eu escondi ela. Obrigado.